E esse estudo, ele mostra, então, que 33 milhões de brasileiros que não têm o que comer, naquele momento, a gente desperdiçava oito vezes o que seria suficiente para alimentar essas pessoas. Então, nesse momento, a gente fala, tipo, diferente da África que não tem, por exemplo, o alimento, o recurso. Não tem um solo fértil, né? Sim, nós somos muito ricos, nós somos um país que produz, que exporta, que tem o alimento. Então, a gente fala assim, não, para tudo. Como que a gente está, agora, no caso, em 2024, e a gente ainda vive uma situação de fome? Por quê? O que a gente está fazendo? Sim. Ou o que nós não estamos fazendo para resolver essa situação? E aí, eu fui, com esse estudo, eu fui ouvir o maior número de pessoas, e eu ouvi nessa primeira rodada umas 300 pessoas, sem exagero. Eu fui ouvir, eu sou muito boa de escuta. Então, eu fui fazer, então, eu já tinha feito um estudo, daí eu fui continuar ali. Eu falei, isso aqui faz sentido? Faz sentido a gente falar de desperdício de alimentos e de fome? E aquilo, cada vez mais, foi fazendo sentido a gente olhar para essa questão do desperdício. Porque o desperdício de alimentos, o que acontece hoje? Além dele não ir para as pessoas que precisam e a gente está jogando no lixo, ele está poluindo. Esse alimento que está indo para aterros ou lixões e incineração, ele é um causador de 8 a 10% de gases de efeito estufa. Então, a gente precisa olhar muito, nem que seja para a questão climática, mas é imoral a gente imaginar que a gente joga comida no lixo. Total. Enquanto tem gente com fome. Total. Total.